E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é mais um unboxing de cartazes raros, muito raros, dos trapalhões. E ainda tem mais outras novidades aqui nesse pacote que eu vou abrir juntamente com vocês. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Então, ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega a pipoca, o refrigerante, o ingresso de cinema e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E aqui está a embalagem pessoal, dessa vez não foi enviado enrolado porque os cartazes já estavam dobrados e são raridades pessoal. Para quem gosta de trapalhões assim como eu, vocês vão se deleitar porque são cartazes muito antigos dos filmes deles, cartazes originais de cinema. O estado deles não são novos, mas a gente está falando aqui de filmes que tem mais de que 30 anos, ou seja, é impossível esse tipo de material estar 100% novo. Eu tenho aqui, na minha coleção, alguns que até estão bem novinhos, sem dobras. Mas eu trouxe daqui esses dobrados que eu não tinha ainda. Então vamos ver aqui e vou mostrar para vocês um por um deles. Não são muitos, então esse vídeo não vai ficar muito grande. Vamos começar agora com cartazes... Bom, são outros cartazes que eu ganhei também aqui. Além de trapalhões vieram algumas coisas de terror e algumas curiosidades. Vamos começar aqui com um cartaz, inclusive até recente. Vou abrir aqui para vocês, que eu nem me lembro qual foi. Esse cartaz aqui... Ah, eu ganhei! Esse aqui foi brinde! Veio aqui na compra, valeu! Zê! A Cidade Perdida. Olha só que bonito esse aqui, pessoal. Não conhecia esse filme aqui. É cartazes de cinema, vou mostrar aqui a parte de trás. Ele realmente está espelhado. E esse aqui veio como um dos brindes aqui na coleção de cartazes dessa última compra que eu fiz. Muito legal! Não conheço o filme? Coloque aqui embaixo, nos comentários, quem conhece. O próximo filme é um desenho. Acho que esse aqui também mandou de brinde. Vamos ver de qual desenho, que eu não me lembro. Ah, da Família Monstro 2 também. Olha só que legal! Bem coloridão de Família Monstro. Não confunda com Família Addams. Mas também, aqui bem coloridão, o cartaz de Família Monstro 2. Tem até um Frankenstein. Que legal! Muito legal! Show de bola! O próximo... Deixa eu dobrar sim, de acordo com o que foi dobrado, para não estragar os cartazes. O próximo, pessoal, é uma raridade em termos de filme de terror. Olha só que legal! O cartaz de A Visão do Terror, pessoal! Olha só isso daqui! Eu tenho esse filme aqui em VHS. E agora eu tenho o cartaz. Olha só que demais esse daqui. Com esse olho todo ilustrado, né? Eu adoro esses cartazes de época, lá dos anos 80, em que, claro, as artes eram feitas e ilustradas. E foi lançado pela Alvorada Filmes no cinema. Muito legal esse cartaz aqui. Claro, nessa época só existia a impressão num lado, que era a parte da frente. E às vezes eles botavam essa borda branca. Eu acho um charme isso, em termos de layout desses cartazes. Muito, muito legal aqui. Bem raro também esse cartaz. Os estrapalhões eu vou deixar por último. Não são muitos também. O próximo daqui, eu que sou fã de filmes em 3D, fiz questão de trazer esse daqui também. Ele avisou que tinha um buraquinho aqui no meio, mas não tem problema. Eu estou curiosíssimo para ver esse filme aqui, O Tesouro das Quatro Coroas. Olha só, pessoal! E ainda vem dizendo aqui que é o filme em 3D. Olha só, muito antes do cinema digital, Wonder Vision 3D. Muito antes do cinema digital, já existia filmes em terceira dimensão. E esse aqui é um deles, inclusive, escrito aqui em super terceira dimensão. Comparado aqui em Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Deve seguir aquela linha de aventura. E olha só que legal a capa toda ilustrada. Eu amo cartaz com capa ilustrada. E eu vou atrás desse filme. Provavelmente, se existir uma versão em 3D, deve ser um Blu-ray 3D importado. Eu vou atrás desse filme. E coloque aqui embaixo nos comentários quem conhece esse filme. Quem já viu, seja na versão 3D, seja na versão tradicional, muito legal. Eu vejo aqui que na época os cinemas se viravam ali para fazer a propaganda. Provavelmente eles devem ter exposto em algum tipo de... Geralmente aqui em Porto Alegre, eles tinham um tipo de umas muduras. Não eram umas muduras, os painéis de madeira. E eles colavam esses cartazes e pintavam em volta com os nomes dos filmes. Pintavam à mão mesmo na hora de divulgar, que não tinha displays. Enfim, eles se viravam para chamar a atenção. Muito legal. Ah, e é Ferdinando Baldi, pessoal. Inclusive, esse cara eu conheço de filmes do tipo Western, sabe? Ele fez o Cominete, que é outro filme em 3D. Que é muito legal também, que eu tenho na minha coleção. E também Dini Quintano, que também estava nesse filme. E dá para a vista filmes da distribuição. Muito legal esse filme aqui. Em Dolby estéreo e inclusive em 3D. Muito, muito, muito show. E não tem problema de estar assim, afinal, esse filme deve ser antigo. A festa é de anos 70, anos 80. E já existia o 3D. O próximo, para os saudosistas aqui de plantão. O filme, um desenho, uma animação. Pelos poderes de Grayskull. Está aqui, He-Man. Esse aqui seria, no caso, a animação. E, pessoal, esse aqui é He-Man e She-Ra. Olha só, deixa eu desdobrar aqui. Mas com cuidado aqui, para não rasgar ele. Porque ele já tem uns adesivos, ele já está meio... O Segredo da Espada Mágica. Olha só. Que máximo esse filme aqui. Aventura do Poder... Pessoal, vocês que conhecem He-Man, coloque aqui embaixo dos comentários. Esse aqui não seria o primeiro longa dele no cinema, né? No caso, o longa de animação. Eu não me lembro se... Porque o primeiríssimo filme que eu assisti no cinema, que eu tinha lá meus três, sei lá, quatro, três aninhos, quatro aninhos, que eu fui na infância, era um desenho do He-Man, um longa. Só que eu não me lembro se era esse daqui ou existiu outro longa. Coloque aqui embaixo, nos comentários. Esse aqui é He-Man e She-Ra. Eu, particularmente, não sou muito fã de He-Man. Não assisti os desenhos. Mas eu entendo da importância e nostalgia desse tipo de material. Inclusive, até queria saber se esse foi realmente um longa, o primeiro longa do He-Man no cinema. No caso, uma animação dublada em português e distribuída pela Paris Filmes. Está aqui o nome. A Paris Filmes tinha um acervo gigantesco de produções cinematográficas super conhecidas. E agora vamos para a parte dos cartazes dos filmes dos Trapalhões. Em breve eu vou lançar aqui um canal. Aqui no canal, todos os materiais, todos os cartazes que eu tenho dos filmes dele. Inclusive, eu tenho toda a coleção dos Trapalhões em DVD. O primeiro deles, ó, que eu vou mostrar aqui aleatoriamente o estado dele está realmente... É, mas, né? Olha só a idade desse pôster. Olha só, o Trapalhão na Arca de Noé. Olha só, foi lançado também pela Globo Filmes, pela Som Livre, inclusive. Eu tenho o DVD da Som Livre e o lançado pela Europa Filmes. Eu espero ansiosamente que exista um novo relançamento. Talvez uma restauração da película original que tem Sérgio Malandro. Tem o Didi, enfim... Tem um monte de gente que fazia época sucesso em A Xuxa. É um filme da Embra Filmes também. E a capa e todo o cartaz é ilustrado com a assinatura do cara que fez essa ilustração. É raridade, pessoal. Isso aqui, como todo mundo sabe, material de cinema, depois que saía de cartaz, isso daqui era devolvido, era destruído. Enfim, alguém conseguiu, alguém guardou e eternizou isso daqui. Inclusive, esse aqui, pessoal, ainda veio com... A cola aqui do... Da hora que foi exibido esse filme aqui. Curioso que isso aqui foi feito em computador. Provavelmente isso aqui deve ter sido de alguma reexibição, não sei. Olha só, o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Também tenho esse filme na coleção. Eu também tenho a versão da Europa, da Som Livre. A Europa, inclusive, tem aquela luva, né? Aquela luva cartonada. E agora eu tenho o cartaz. Olha só que maravilha. Também na coleção. Meu sonho era ter todos os cartazes dos filmes dos Trapalhões. Mas são mais de 40 filmes. Não sei se eu ia conseguir, né? Enfim, é meio difícil, mas enfim. O próximo é o filme, não é do Pelé, mas é com o Pelé. Tudo raridade, pessoal. Esse material aqui é muito raro mesmo encontrar. O próximo deles é o Trapalhão e o Rei dos Trapalhões. E o Rei do Futebol, na época que o Pelé estava em alta, né? Então deixa eu botar aqui direitinho pra vocês verem o Zacarias, o final dos Zacarias, Dedé Santana e também tinha Luisa Brunet fazendo parte do elenco daqui. José Ligói, que era muito famoso nas pornô-chanchadas e nos filmes da época lá dos anos 70 e dos anos 80 também. Olha só que legal, é muito legal essa ilustração com todos os Trapalhões. A capa do VHS é igual, a capa do DVD também mantém essa mesma arte. Muito legal. Ai, a nostalgia aqui que eu já sou muito fã dos Trapalhões. O próximo filme deles é o Saltimbancos Trapalhões. Olha só, também outra raridade. Mesmo que eles estão judiadinhos, não tem problema, pessoal, sendo original, você é muito bem-vindo aqui. Inclusive esse filme eu tenho também, como os outros, a edição da Europa. Acho que também foi lançado numa edição da revista super interessante, mas tá aqui, né? J.B. Tamco, que é muito famoso esse diretor, na época de filmes de pornô-chanchada, nas épocas de filmes de comédia. E quase vários filmes de Trapalhões, não vou dizer todos, ele dirigiu também. Renato Aragão, olha só, tinha Lucinha Lins, Paulo Cortez, Márcio Cardoso, enfim. O elenco lá da Globo que fazia sucesso na época, aqui, baseado na peça de Chico Buarque. Muito legal esse registro aqui. Claro, inclusive, no momento que eu vou conseguindo os pôsteres em melhor estado, eu vou substituindo. E o próximo filme dos Trapalhões que eu tenho aqui no pôster é o incrível monstro Trapalhão. Olha só, todos, olha só essas ilustrações, pessoal. Todo mundo, todos os cartazes ilustrados. Esse tem uma gravatura um pouco maior e mostra tudo aqui a trupe e o Didi aqui de super-homem. Olha só que máximo, que nostalgia esse material aqui. Eu tenho alguns lobby cards também, em breve, eu vou mostrar aqui no canal os materiais que eu tenho dos Trapalhões. Os filmes mais recentes também, eu tenho alguns cartazes que eu posso mostrar para vocês. E o último cartaz, mas não menos importante, qual é? Esse daqui, deixa eu ver... É Simbao, Marujo Trapalhão. Olha só. Vai, esse aqui tá judiadinho. Esse aqui tá bem judiadinho, mas não tem problema. Eles faziam gato e sapato, pessoal, porque isso aqui passava de cinema para cinema, ia do cinema da cidade para o interior e eles se adaptavam, né? Na época não existia esses padrões de cinema com luminosos. E o que vocês acharam dessa pequena, mas valiosa compra? Coloque aqui embaixo nos comentários. Eu sei que vocês vão dizer, Marcelo, esses postos estão todos dessa forma. Mas gente, esse tipo de material é muito raro. É muito difícil de encontrar ainda um material assim, físico. Coloque aqui embaixo nos comentários, inclusive, se vocês têm cartazes ou materiais dos Trapalhões aqui embaixo. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho